Buscando atender de uma melhor forma os pacientes que procuram atendimento na saúde pública do município, o pronto atendimento municipal está atendendo 24 horas por dia. De acordo com a secretária municipal de saúde, Sônia Ávila, o horário estendido no PA começou na noite da última segunda-feira. Da meia-noite às seis da manhã, os atendimentos serão exclusivos para moradores com sintomas do coronavírus. Das seis da manhã até a meia-noite, o PA está aberto para todo o atendimento. Dor nas costas, gripe, até mesmo suspeita de covid, então a PA atende até meia-noite. Mas a partir da meia-noite, o PA atenderá somente pacientes de síndrome gripal. Pacientes que tiver covid, que não está bem em casa, em vez de ir para o hospital, ele vai direto para o PA. Aquele paciente que está com dor de garganta, que não está bem, começou a passar mal à noite, olha lá, é meia-noite, ele pode ir para o PA que ele vai ser atendido. Agora, aquele paciente que está com dor nas costas, que não é covid, não é suspeita de covid, não é gripe, ele continua indo no Santa Rosa da meia-noite às seis. O Santa Rosa está de porta aberta para receber esse paciente que não é síndrome gripal, que não é covid. Para dinamizar o fluxo de encaminhamentos de exames, o PA, além do atendimento 24 horas, passará a ser ponto de coleta apenas para exames da covid. O PSF Araras é o novo ponto de coleta para outros tipos de exames. Nós abrimos um novo ponto de coleta, que ficou no PSF Araras, para paciente que não é coleta de covid. O de covid continua no PA.